E na noite desta sexta-feira, tivemos uma ação integrada entre a Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal e Polícia Militar. Esta ação veio conscientizar a população sobre o uso de máscaras, álcool gel e todas as medidas de segurança. Além disso, foram fiscalizados todos os espaços públicos, igrejas, bares e lanchonetes, de acordo com o decreto municipal. Tivemos aquele município de Santa Luz do Norte, conscientizar a população sobre o uso de máscara, o fechamento do decreto municipal, que de acordo com bares, restaurantes, academias, igrejas, vem com o fechamento às oito horas. Estamos conversando com alguns moradores, inclusive falando para eles a importância do uso do álcool gel, a importância do uso de máscara, do distanciamento. E graças a Deus, com o apoio aqui da Prefeitura de Santa Luz do Norte, junto com a Polícia Militar, com o comando do 8º Batalhão, onde fizemos esse serviço de prevenção. Prefeitura Municipal de Santa Luz do Norte, mudança se faz com prevenção, mudança se faz com saúde, mudança se faz com trabalho.